Pivô da separação de Isa e Yuri Lima se pronuncia. Não houve encontro e não sou amante. Kevlin Gomes esclareceu toda a polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira 11. Pivô da separação de Isa com Yuri Lima. Kevlin Gomes usou as redes sociais nesta quinta-feira 11 para dar sua versão sobre o envolvimento com o jogador. A baiana, de 24 anos, admite ter trocado mensagens íntimas com o atleta. Nega ter vazado o conteúdo para a imprensa e diz que eles não se encontraram enquanto Yuri estava casado. As fotos que estão rolando dela e de Yuri juntos são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento. Mas a gente manteve, sim, os nossos contatos, a nossa intimidade. Até porque... Eu trabalho com isso e só estava sendo recíproca a ele, disse ela, afirmando. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade próprio, interesse, como dois adultos. Sem citar o nome de Yuri, Kevlin diz que nunca procurou o jogador. Sou uma pessoa livre, solteiro, independente. E eu jamais pudesse tentar fazer algo que pudesse ferir um casamento, um relacionamento e uma futura gravidez. Simplesmente, eu estava agindo conforme a nossa intimidade. Sinto muito ter chegado a esse nível. Não houve encontro e não sou amante de ninguém. Kevlin, que afirmou ser garota de programa e trabalha com plataforma adulta. Diz que compartilhou a troca de mensagens íntimas com Yuri Lima apenas com amigos de confiança. Ela termina o vídeo pedindo desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com o caso. Peço desculpas a todos, de todo o meu coração. Tchau. 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 Tchau.